E aí galera, beleza de nata com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui molecada e o negócio é o seguinte Galera, eu tô tentando arrumar meu microfone aí, se o som tiver estranho, ruim, me perdoe, comenta aí pra que a gente possa melhorar Ah, e também segue-me no Instagram, é de graça, vai ficar aí na descrição, só você me seguir lá, porque o que eu não posto aqui, eu posto lá E aí é mais coisas de futebol e coisas da vida, né? Eu não costumo falar do canal lá não Mas enfim, galera, eu estou aqui com o Lester, vocês estão ligados que o Lester é um cara que sabe de tudo Inclusive o Lester, ele dá indicações de que o Nico partiu, né? Se você pegar a missão, se eu não me engano A primeira missão, a primeira Reichs do jogo, que é aquela que eles invadem a joalheria O Lester meio que dá a entender ali que o Nico partiu, que ele nunca mais ouviu falar do Nico, etc O Lester é um cara muito sabido, hacker, o cara manja E o negócio é o seguinte, eu vim aqui buscar informações, porque parece que o Lester sabe aonde está o nosso querido CJ Sim, moleque Bom, não sei se vocês sabem, mas tem um easter egg na casa do Lester aqui, uma foto do CJ Eu sempre quando eu venho aqui, eu mostro, deixa eu ver se... Sempre quando eu venho aqui eu mostro essa foto Onde é que está? É pra cá? Acho que é... aqui É aqui, ó Eu sempre... opa, peraí que eu apertei o botão errado Eu sempre mostro esta fotinha aqui, ó É... do CJ ali, ó Como se fosse um... Ó, aquele ali, ó Eita, está explodindo tudo ali, ó Se você vir na casa do Lester e olhar ali, ó O engraçado é que é bem difícil você entrar na casa do Lester se você não tiver mods, né, mano Ou se você fizer um bug aí, ó Mas ali, ó, aquele ali é o CJ, cara Até o muro com aquela santa Relembrando ali os... as gangues, né, hispânicas que tem... que tinha nos Estados Unidos na época, né Até tem ainda hoje, né Em Los Angeles, Los Santos Então ele me disse aqui que o... o CJ pode estar... É, pode ter... vocês estão ligados que ele ficou muito rico, né, no GTA San Andreas E... pode ser que ele esteja... é... comprado uma ilha Já imaginou, mano? Uma ilha que está morando lá sossegadamente Então a gente vai investigar, a gente quer encontrar ele E é isso que a gente vai fazer Bom, eu vou pegar um... um carro e ir até o pier Pegar um barco e dar uma volta ali no... no mar ali de Los Santos Pra ver se a gente vê alguma coisa... parecida Estamos aqui no pier seguinte, mano Comenta aí, deixa nos comentários Não esquece de deixar o seu like também Se você gostaria que a Rockstar fizesse... um remake... não remasterizar... um remake... do GTA San Andreas Do nosso querido... CJ Eu acho que ele é o personagem mais famoso aí... do... do... da saga GTA É... ou que tivesse um novo GTA... Caramba, quem tá me atirando aqui, mano? Os caras tão tirando onda Cadê? 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 Rapaz, será que tem uma coisa a ver, mano? Os caras do nada começam a me atacar? Tem uma ali, tem uma ali Do nada, os caras começam a me atacar? Oi? Ali, tá ali Cara, eu não tô vendo a mira, acredita? Vambora, galera Dê uns pipocos nesses caras Ah, ele caiu ali, ó Ele caiu ali Cara, virar barco é muito ruim, né, mano? Olha isso Vai, a gente tem que pegar ali Caraca, o meu GTA tá pesadaço, velho Tá renderizando Enfim, galera Vamos dar uma volta ali no mar Naquela região ali Onde o Lester disse que Possa ser que ele esteja lá E... Vamos ver se a gente encontra uma ilha lá Ó, eu tô vendo um negócio lá na frente, mano Os coqueiros Caraca, será que é ali, velho? Vamos lá, vamos seguir Nossa, mano Deixa eu ver onde eu tô É, mais ou menos onde eu marquei ali, cara Caraca Vamos lá, vamos lá Vamos chegar lá pra ver Bom Que tinha uma ilha Que o Lester disse Nossa, tem um Tem um barco lá, velho Muito distante de Los Santos, cara Olha isso Não dá nem pra ver mais a cidade Nossa, tem um Iate, mano Vamos lá, vamos chegar Caraca, mano Olha isso, velho Olha ele aí, galera Nossa, tem uns caras ali Tem uns caras ali Tem uns caras ali Vamos chegar Opa Tira a arma Tira a arma E aí, gente É aqui que mora o CJ Olha aí, mano Os caras tudo armados Ih, caramba Os caras ali do Do Da Grove Street Family ali, velho É aqui, galera Não acredito, mano Caraca, olha aí O cara tá morando Olha a casa É aqui que mora o CJ Deixa a gente entrar Não falou nada Mas deixa a gente entrar Mano, os caras da Grove Street aí, velho Nossa A mansão Se liga na mansão Ah, o cara tá Ah, eu sou da família, mano Sou da família Podia ter vindo de camisa verde, né Sou da família do CJ Nossa, galera Olha essa casa Olha o tamanho do piscinão Malandro Dá pra ver tudo ali em cima, mano Olha isso Ih, caramba Tem umas Olha lá As minas lá Subi aqui Subi aqui Pera aí Vou pegar o sniper aqui Pera aí Olha quem tá ali, mano Tá cheio de Caraca Essas paradas Eu não posso mostrar muito No YouTube, não, mano Vocês viram quem é, cara Caraca, galera Guarda essa arma, caramba Mano, não vou incomodar, não Não vou incomodar, não Vou entrar aqui Os caras deixaram eu entrar Olha a mansão, moleque Caraca O homem tá montado na grana, cara Não vou incomodar ele, não, galera Caraca, velho Deixa ele lá, mano Tá com O cara tá com três minas lá, mano Dá pra subir aqui? Dá Não vou incomodar, não Só vou subir aqui Olhar um pouco Mano, mesa de sinuca Olha os barcos passando ali na frente Lugar show, mano Será que é aqui que ele tá? Pera aí, pera aí, pera aí Aqui é o banheiro Aqui é o banheiro Deve ser aqui, galera Não, 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 não Deixa ele ali Deixa ele ali, velho Deixa ele ali, deixa ele ali Incomodar não, mano Depois a gente troca uma ideia Seguinte, o que eu vou fazer é isso aqui, ó Desbilhotar Vamos ver se é o CJ mesmo Vamos ver se é o CJ mesmo Nossa, tem um bagulho na frente Caraca, é o ovo, mano É o CJ, não é? Caraca, as minas dançando pra ele ali, velho É o CJ, velho Tenho certeza Ah lá, mano É o CJ, velho Será que do outro lado Eu consigo ver melhor, mano? Durante ficar com esses rifles aqui Perto desses caras Eu vou achar que eu tô querendo Dar um tiro nele, né? Vamos subir aqui Caraca, é o ovo, mano Olha as minas dançando ali, velho Galera, olha só A mansão, mano Olha isso Olha isso, mano Com iate tudo, cara Uso pra helicóptero, né? Porque morar num lugar desse que precisa Bom, eu não vou incomodar o CJ Tá com as garotas lá E é isso, galera Bom, isso aqui é um vídeo criado por mim Espero que vocês tenham gostado Todos nós gostariam muito Que o CJ realmente estivesse no GTA V Muita gente procurou Desde o lançamento do GTA V Encontrar ele Easter eggs, etc Muitas coisas Esperamos que ele volte aí Num novo GTA, beleza? Não esquece de comentar Se inscrever E curtir É nóis Tamo junto Valeu Fui! Fui!